Pessoal, eu já estou na Casa Matos porque eu quero mostrar, eu não, eu e o César mostrar para vocês os tecidos lindos de festas que acabaram de chegar. E o César Ricardo, que é o estilista da Casa Matos, está aqui todo feliz para mostrar para vocês o que é de bonito e de melhor na loja. Tudo bem? Tudo bem, Tamir. Olá, pessoal de casa. Então, mais uma vez, nós estamos aí com novidades da Casa Matos em primeira mão para vocês que estão nos assistindo agora. E como você já adiantou, são paetês, né, Tamiris? Eu acho que o pessoal de casa, às vezes, já está se informando, já sabe que o paetê... É na época de festas, né? Isso. O paetê está vindo com tudo aí, para vestidos de festa, tanto curto quanto longo, né? E a gente já está recebendo essa novidade. E o nosso paetê que a gente vai mostrar aqui hoje, Tamiris, não é... Existe o paetê, porque ele é todo padrão, né? E esse que nós recebemos aqui, você pode notar, né, que ele tem alguns desenhos arabescos, né? E a gente mistura paetês maior com menor. E, Tamiris, é a base de tule, ó. Então, fica... É bordado no tule. Isso, bordado no tule. Porque existe vários, vários fundos, né? Existe na malha, existe em os tule com elastano. E esse aqui é no tule. Daí, para a pessoa, de repente, pode forrar, só ter uma altura, deixar, no caso, um longo, pode deixar a parte de baixo sem fogo, né? Porque ele... Transparência? Isso, com transparência. Porque ele já dá um detalhe a mais no vestido, né? Que bonito, né? Muito bacana. Dá para fazer um tubinho. Dá para fazer um tubinho, dá para fazer um longo, dá para fazer até casaco também, depois de... Para o inverno, né? A gente coloca um forro mais estruturado, não sei o que fazer, até um casaquinho. Daí, esse daqui a gente recebeu no dourado e no preto, né? Que são duas cores que não pode faltar, né? Você que não tem uma peça de paetê, você ainda começa pelo preto, porque ele é maravilhoso, né? César, quando eu acho que eu vi tudo, aparece algo diferente. E é isso aqui, né? Pois é, ó. Maravilhoso, inclusive, esse aqui é igual a gente acabou de mostrar. Ele tem dois nos arabescos também. E você viu como o preto, ele é bem brilhoso, né? Só que, por surpresa, acaba ficando discreto, né? Então, para você, de repente, fazer um tubo. A gente pode até fazer uns shortinhos também com esse aqui. Ah, eu já vi, fica muito bonito, fica elegante. Daí, como a gente tem a matéria-prima aqui, né? Daí, o modelo, a gente pode fazer várias, dependendo da situação, do estilo da cliente, né? Faz um shortinho e pode usar com um blazerzinho. Isso, isso. Isso, né? Fica elegante. Esse também, que é maravilhoso também, porque eu costumo sempre ressaltar esses detalhes no tecido, quando tem essas listas assim, porque eles ajudam a disfarçar a silhueta, né? A pessoa, às vezes, está meio acima do peso e tal, e acha que não pode usar um paetê, porque chama muita atenção. Esse daqui, ele vem justamente para a gente ter essa possibilidade, né? Aqui, ó, na casa, tanto no curto quanto no longo, ele vai alongar a silhueta, porque ele tem esses desenhos aqui, ó, né? Que, na diagonal, que vai conseguir disfarçar a silhueta. É, César, qual a cor de forro que colocaria neste paetê, para destacar bem o desenho? Aqui, aqui, como há, sem dúvida, duas cores principais, que seriam o próprio dourado, é, o dourado, e o preto, que daí vai realçar. Então, a gente pode até fazer um teste aqui, ó, colocar em cima desse outro aqui, né? Que o preto já vai dar uma, uma, vai realçar mais o colorido do paetê. Se você quiser, de repente, é, observar mais o desenho dele, a gente pode pôr um forro claro, que no caso poderia ser o pele também, como você comentou, porque a gente consegue observar bem o desenho. Esse paetê aqui, eu recebi ele em duas cores. Eu fiz uma demonstração com forros de cores diferentes, no prata, que a gente consegue ver melhor, que é o próximo que a gente vai mostrar agora. É, Becker, você mostra bem pertinho isso aqui pra mim, se você conseguir. É, ele é em paetê e bordado com fio dourado. Isso. Como se fosse fio ouro, gente. Ele é lindo, lindo, bem diferente e pode ter certeza. Você fazendo uma roupa com esse tecido, com esse bordado, eu tenho certeza que você vai abafar, porque é bem diferente. E lindo, lindo, chiquérrimo. Agora, o César fez algo diferente aqui. Ele colocou uma cor de forro aqui, outra cor de forro aqui, outra e outra. Então, são quatro situações. Por que você fez isso, César? Como a gente comentou anteriormente, né? É pra mostrar pra cliente mesmo a variedade que ela pode ter se ela adquirir esse tecido, né? No caso aqui, ó, é como é que é preto com prata, que são duas cores neutras. A gente pode, por exemplo, pôr um forro rosa, né? Como é o caso que eu coloquei aqui. Pode usar um azul Tiffany. Pode usar um nude. Pode usar um coral. Essas quatro opções aqui, é só pra demonstrar mesmo. Porque a gente pode, enfim, colocar com várias cores. Daí a gente faz o teste aqui. Inclusive, eu posso até sugerir pra cliente na hora da compra, se ela for fazer um tubinho, a gente pode fazer o forro separado. Porque ela tem esse daqui como parte de cima, né? A parte de baixo, ela pode, de repente, fazer futuramente outras cores. E pode usar com o mesmo paite, que vai passar com um vestido diferente, né? Quer dizer, você dá uma reinventada aí na roupa, né? E se a cliente gostar, então, pode usar com preto também. Deixa eu perguntar pra você. Eu não coloquei porque é a cor mais óbvia que a gente já imagina, né? Sim, sim, sim. Mas a gente pode usar até com preto, com o próprio prata, né? Que são as duas cores da base aqui. E o colorido fica a critério da cliente. Dependendo se você quer uma roupa mais descrita, a gente usa um tom mais claro, como o nude, por exemplo, né? Se você quer uma coisa mais cheguinha, a gente pode usar o coral, pode usar o próprio preto, né? Que a gente fica aí com um look diferente. A gente pode, inclusive, fazer esse forro aqui até uma altura e da altura pra baixo deixar sem forro também. Ou pode fazer o bússolo colorido e o restante preto. Enfim, a gente pode, inclusive, também, isso é interessante, a gente pode fazer, por exemplo, o forro preto e as... Desculpa, é colorido e as laterais fazer preta. Porque as laterais contornam o corpo e afinam a silhueta. Imagina que legal? Vai deixar bem magra. Nossa, fica maravilhoso. É uma boa dica. Fica maravilhoso. Exatamente. Inclusive, a gente pode usar esse truque no curto também, né? Pode diminuir a silhueta com o preto na lateral e o meio colorido. Agora, vestido, tubinho, paetê, curto, usa-se bastante? Hoje em dia, Tamiris, é... O longo ainda está tão forte. Sim, pode observar que... Antes a gente usava muito no inverno, né? E agora o paetê, ele vem, assim, pra festa o ano todo. Então, é lógico que são pra ocasiões noturnas, né? Mas, como eu disse antes, sendo na ocasião noturna, você pode ir em casamento, formatura, pra balada também. Por que não, paetê? Porque ele é bem democrático, né? A gente pode, inclusive, aliar ele com acessórios. Acessório mais básico, a gente vai pra baladinha. Acessório mais chique, a gente usa até pra alguns eventos mais formais, né? Mais chiques. Esses são os tecidos, então, que acabaram de chegar, né? Chegou hoje. E, como a gente comentou no começo da reportagem, a gente está recebendo agora. Então, vai aparecer, claro, novidades sempre, né? Inclusive, de outros formatos, de repente, vai ter com renda. Na verdade, os fornecedores começaram agora a fazer as entregas. A gente está no começo do ano, né? A gente está começando a atender os representantes agora, né? E vem muita novidade bacana por aí. Que bom. Novidade é com a gente mesmo, principalmente comigo, porque eu amo mostrar novidades pra todos vocês, né? Vocês que não são de Morama também, mas gostaram do tecido, é só entrar em contato. Podem entrar em contato por que telefone, César? Isso, a gente tem o telefone fixo, que é o 3622-423, né? E a gente está sempre postando também nas mídias, né? Que é o Facebook, o Instagram, que a gente tem sempre postando também lá. Você pode também achar a gente por aí, nas redes sociais também. Com certeza, por tudo. Casa Matos está por tudo, né? E nós também, não esqueçam, então, de procurar lá o programa Nossa Casa também no YouTube. No Facebook, às 21 horas, o programa Nossa Casa passa na íntegra pra vocês. e vocês podem acompanhar vocês de fora da cidade. Bahia está seguindo a gente, viu? Nossa, muito bom. Juara, né? Então, nós estamos felizes com tudo isso. As pessoas estão participando, estão gostando. Né, Becker? Esse aí cuida de tudo, do programa Nossa Casa, sempre deixando o programa Nossa Casa em evidência. Isso é muito bom e assim as pessoas vão acompanhando. Algo mais? Eu só queria deixar o convite, né, pras pessoas que estão nos assistindo, pra virem até a loja conhecer os paetês, conhecer também os nossos outros departamentos. A gente tem uma loja com vários departamentos. E, muito obrigado a você que está nos assistindo. E venha até a nossa loja tomar um cafezinho, fazer uma visita, e a gente mostra os textos pra vocês. É isso aí. Venha para a Casa Matos, venham. Venham tomar um café, um chá, uma aguinha gelada, um bom papo. E, conversa com o César, ele vai ajudar você no modelito que você quiser. É isso. É as dicas da Casa Matos, a loja da moda, pra você.